Em 31, processo 48.500.384.2010.36. Recurso administrativo interposto pela Ômega Energia Renovável S.A. em face do despacho 1.374.2013, emitido pela SGH, que não aprovou a revisão dos estudos de inventário predético Rio da Prata e deu outras providências. Diretor-relator, doutor André Pepitone. Senhor diretor, está aqui de processo... Análogo, o doutor Romeu já tem antecipado a decisão. É similar, é um processo em que o agente requer prazo aqui para reapresentar o estudo de inventário. Ele teve o seu prazo encerrado, pelos motivos aqui que o colegiado tem adotado no que diz respeito à questão de inventário. Adotando-se aqui o método de cálculo do prazo, que já está convencionado, chega-se a data de 8 de abril para que esses estudos sejam reapresentados. Subiu a objeção, vou direto ao dispositivo, que inclusive já foi até apresentado pelo diretor-geral. Então, a partir de tais argumentos, considerando o conselho do processo 48.500.000.384.2010, 36 voto por não conhecer por interspersivo do recurso interposto pela Ômega, revogar de efício o despacho 1.374, conceder prazo até 8 de abril para que esteja reapresentada a revisão de estudo de inventário do Rio da Prata, no trecho entre nascente e remanso do reservatório da PCH em Gano, no estado de Goiás, situação em que deve ser respeitada as diretrizes contidas, então, na nota técnica 135 do SGH e também na de números 534, bem como nas demais orientações já expedidas pela área técnica. O que é o voto? Em discussão, o nome da PCH me ajudou aqui, né? É. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o programa de creditoria decidiu não conhecer por interspersivo o recurso administrativo interposto pela Ômega, Energia, Nova, Aves, Cé, em face do despacho 1.374, 2013, revogar de ofício o efeito do despacho 1.374, também, 2013, e conceder prazo até 8 de abril de 2004 para que seja representada a revisão do estudo nos termos do voto relator. Próximo item.